Tudo bom, primeiro ano? Que posição estranha para dar aula, mas aqui, a aulinha de hoje. Tudo bom? Eu sou o professor Paulo, que ainda não teve a chance de ver como eu sou. Eu sou desse jeitinho aqui, tranquilo? Então, hoje, nossa aulinha será voltada para uma matéria muito legal, muito fácil, que são os pronomes possessivos. Aqui, eles, pronomes possessivos. Tá legal? Então, vamos lá, então. Um abraço. A gente se fala no decorrer da aula, ok? Ouçam, prestem atenção, façam as tarefas, ok? Um abraço. Vamos lá, então. Pessoal, os pronomes possessivos na língua inglesa são quase iguais ao do português. O que é que eu entendo por posse? Possessivo, meu, minha caneta, seu lápis, o nome dele, o nome dela, nossa casa ou nosso carro, né? Deles, ou seja, deles ou delas, o cachorro deles, a cachorra delas e assim por diante. São as posses. Só que, para eu fazer esse camaradinha aqui, eu preciso lembrar dos pronomes pessoais que a gente viu na nossa primeira aula. Quais são os pronomes pessoais? Vamos lá, então. Pegar aqui para vocês. Os nossos pronomes pessoais são aqueles que a gente sempre está falando. Olha aqui. Botei do ladinho, olha. O I é o eu. O pronome possessivo de I é my. Então, eu, meu. O pronome possessivo de you, que é você, então é seu. Se você notar, tem aqui. Seu ou sua, eu, meu ou minha, tá? Se é posse, então o he é ele, então o his, ó, é dele. O she é ela, o her é dela, tá? O I, nós, o our é nosso, nós, nosso. O they, o they, é eles ou elas, olha aqui. Eles ou elas. Então, aqui é deles ou delas. O que é que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber que o possessivo, meu, seu, dele, dela, nosso, nossos, etc. Deles ou delas vai concordar com o sujeito. Se o sujeito da frase, aquela primeira palavrinha que age na frase foi o you, Então, o pronome possessivo dessa frase será o you're. Se o pronome, se o sujeito da frase for ela, o she, Maria, Joana, sei lá, ou nomes de mulheres, aí o possessivo será her. E assim por diante. Professor, me dá um exemplo? Com certeza. Olha o exemplozinho aqui. Dá um exemplo aqui para vocês, claro, tranquilo. Olha aqui. Exemplos. I am Paul. Eu sou o Paulo. Olha, tio B, segunda aula ainda, gente. O tio B é a segunda aula, tá? Eu sou o Paulo. Minha mãe é Mary. Olha aqui. O I é o sujeito. Então, o possessivo de I vai ter que concordar com o sujeito. Olha aqui. O possessivo de I é o my. Quer ver? Olha aqui. Se o sujeito é I, o possessivo é my. Então, se você olhar... Olha aqui. I am Paul. Então, o possessivo de I é o my. Aqui, se fosse o you, não poderia ser my. O you seria o your. E assim por diante. Ou seja, I am Paul. My man is Mary. Eu sou o Paul. Minha mãe é Mary. Minha aposse. Do Paul é a Mary. Então, eu, meu. Olha o outro exemplo aqui. He is my brother. Ele é meu irmão. His name is Paul. Quem é o sujeito? O sujeito não é Paulo. Não. O sujeito é ele. Então, he. Tá? He. Vamos ver aqui. Se o sujeito é he. Olha aqui. Se o sujeito é he. Então, o possessivo de he é his. Olha aqui. Ele concorda com o sujeito. Ou seja, repetindo. Se o sujeito for eu, o possessivo será my. Essa é a forma básica de uso dele. Tá? Se o sujeito for you, tá? Será your. Se o sujeito for he, que é ele pessoa, o possessivo será his, que é dele ou dela. Olha aqui. Já já eu repito, tá? Se o sujeito da frase for she, será her. Se for we, nós, será our. Se for they, eles ou elas, será their. Tá bom? O professor vai me dar outro exemplo? Dou sim. Vamos aqui fazer um exemplo. Vamos supor se eu escrevesse a seguinte frase. Vamos supor se eu escrevesse a seguinte frasezinha. É, vou botar assim para ficar melhor, tá? Eu vou botar assim, ó. Vou botar. João is my father. Vou dizer que o João é meu pai. Tá? Então, eu vou botar um tracinho aqui. João is my father. João is my father. name. Né? No caso, full. Full name é o nome completo. João is my father. O seu nome completo é... É. Vamos inventar aqui, sei lá. João Pedro, por exemplo. Só um exemplo, tá? O nome aqui não vai interessar muito, não. O que vai interessar aqui é o quê? Quem é o sujeito da frase? O sujeito da frase é... João. João é quem, hein? Vamos localizar. João. Olha aqui, João. João é... Ele. Se João é... Ele, é ri. Então, o possessivo de ri é... His, que é... Dele. Tranquilo? Se his é dele, então... Olha a frase como é que fica. João is my father. O nome completo dele é João Pedro. Então, o nome completo dele, completo dele, João, é ri. Se João é ri, o possessivo de ri é His. Então, aqui, será His, que significa dele. Então, João is my father. João é meu pai. O nome completo dele, o full name, is João Pedro. Vocês compreenderam? Então, é fácil, pessoal. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber, simplesmente, uma coisinha. Eu preciso saber os pronomes pessoais, sabendo que eles concordam entre si. Tá bom? Repetindo. Se o sujeito for eu, o possessivo é my, que significa meu ou minha. Vou botar assim, ó. Acho que dá pra ver. Pronto, assim, ó. Pronto, meu ou minha. Dá, assim, ó. Pronto, legal. Se o sujeito for you, será your. O possessivo, que é seu ou sua. Se for he, será dele. Se o sujeito for she, que é ela pessoa, será her. Se for we, que é nós, será our, que é nosso. E se for they, que é eles ou elas, olha aqui. Eles ou elas, aí será they, que é deles ou delas. Ok, galera? Viu como é fácil o primeiro ano? Muito simples os pronomes possessivos. Você precisa só lembrar aqui. Se você notar, a gente precisou da primeira aula pra essa. Significa dizer o quê? Que é necessário. O inglês, ele tá sempre apoiado uma aula e outra aula, ok? Esse barulhinho de fundo que vocês estão ouvindo é a chuva. Que massa, que maravilhoso, que deliciosa a chuva. Tô subindo o volume da minha voz pra que a chuva não atrapalhe, ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Essa foi nossa aulinha de hoje, ok? Muito obrigado pela atenção. Resolvam o formulário, hein? Resolvam as tarefas de todas as matérias. Tá lá no site do colégio. Elas, essas provinhas, essas tarefinhas, se transformarão em notas, pessoal. Tá bom? Um grande abraço do professor Paulo. A gente se vê. Tudo de bom. Bye, bye.